Olá, meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui no canal, mais uma rotina aqui do meu lar. Gente, deixa eu compartilhar o que tá acontecendo aqui na minha casa. Não repare, já vou logo avisando, não repare a roupa que eu tô, que eu já tô gravando no meu segundo vídeo. Vocês vão ver aqui no vídeo anterior que eu tô com a mesma roupa. A única coisa que eu tô diferente é que eu tô de casar. Gente, tá chovendo aqui, mas tá chovendo muito. Olha, barulhinho da chuva. Se por acaso vocês escutarem o barulho da chuva aí no vídeo, é porque tá chovendo, tá? Deixa eu falar aqui com vocês, focar aqui. Meninas, tá organizado aqui no meu quartinho, como no vídeo anterior que vocês viram aí, eu organizando, tá? E nada como acordar, e nada como, né, terminar, né, aquela faxina boa, com um bom cheirinho, né, como eu mostrei pra vocês, de um quarto limpo e organizado, tá bom? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e dar aquele like, aquele joinha, tá bom? Bora pro vídeo. Ó, como eu falei com vocês, tô bem chovendo, ó, tô chovendo bastante aqui, olha. E uma chuvinha aqui dá pra comer só fazinha gostosa, né, gente? Um bolo bem quentinho, um torno, uma comida bem quentinha, né? Olha como tá chovendo bastante. E eu tenho roupa, a gente vai estender isso, como eu vou fazer pra estender com essa chuva. Então, eu vou mostrar um pouquinho da chuva pra vocês aí. Então, meninas, como eu falei pra vocês, tá chovendo. Eu mostrei um pouquinho da chuva lá fora, né, pra vocês. E vou também organizar aqui a cozinha. Enquanto é isso que eu tô organizando aqui a cozinha, O meu marido, junto com o soco da minha irmã, tá colocando o ferro lá no banheiro. Eu vou mostrar pra vocês aí, colocando. Enquanto é isso que vocês estão colocando, eu vou organizando aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês como tá lá o banheiro. Então, fica com eles aí. Ele colocando o ferro, eu vou mostrar. Ele colocando um pouquinho aí da obra aí do banheiro pra vocês, tá bom? Então, bora lá. Então, eu vou dar uma geral aqui por enquanto e você fica aí com eles, tá? E aí 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 Então, meninas Voltei aqui Porque eles vão cortar Coisas ali Então, não vai adiantar nada Eu lavar a cozinha Eu lavar a cozinha Como tá E aí E aí E aí E aí Ela é Ela é uma Mármora Pronto Aí Aí eu deixei aqui E aí 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 Agora eu vou mostrar pra vocês lá O banheiro pra vocês Eu já vou mostrar Ó Ó, o chão tá limpinho e tá tudo organizadinho aqui na cozinha. Vou levar vocês lá no banheiro pra mostrar pra vocês. Gente, ficou assim. Tá feio? Tá. Tá horroroso? Tá. Mas vai ficar aí brevemente bonito. Eu só quero mostrar pra vocês, gente, como vai ser encaixado a pedra, né? Muita gente, às vezes, não sabe e algumas pessoas já sabem. A pedra, gente, vai se encaixar aqui em cima desse suporte. Esse suporte, gente, me deu uma dor de cabeça. Porque não tinha ninguém que faça. E as pessoas que faziam nunca me davam orçamento. Até que Deus iluminou uma pessoa e fez e me deu pra mim. E ele é dono dessas ferragens, assim, de solda. E ele tinha ferragem, como se fala, que não tava usando mais. Ele pegou, fez pra mim e me deu. Gente, Deus é maravilhoso, né? Quando a gente menos espera, envia uma pessoa pra poder ajudar a gente. Então, ele fez pra mim. Essa aqui, olha, já é a forma que vocês já estão já imaginando como vai ficar. Aqui, olha, onde vai ficar a pedra mármore e onde vai estar a cuba em cima. E aqui embaixo vai entrar outra pedra mármore. Que é onde vai ficar as decorações. Que é a toalha. Ou vai ser plantinha. Eu não sei mais ou menos o que eu vou colocar aqui embaixo. Mas vai entrar outra pedra mármore aqui. E ali, olha, gente. Eles chumbaram pra poder encaixar a pedra. Entendeu? Eles chumbaram o ferro pra encaixar a pedra. Então, tá secando. Não pode mexer. Tá úmido. Só vou poder tirar amanhã os pedaços de madeira. Porque tá segurando o ferro. Mas é basicamente isso. Não tem muita coisa pra mostrar. Tá tampado ali. Tá sujo. Não tem como limpar aqui. Porque eles vão mexer de novo amanhã. Então, eu só dei só uma limpadinha de leve aqui. Tá? Eu tô sem pia. Mas a gente tá escovando o dente ali no box. Tá bom? Agora eu vou virar a câmera pra vocês. Conversar melhor com vocês. Ah, antes de eu virar. A minha ideia é que eu vou colocar um espelho aqui. Tá? Um espelho. E aqui, botar um suportezinho aqui também. Vamos ver como vai ficar aqui o espaço. Porque eu vou banheir muito pequeno. Então, eu não quero botar muita coisa. Pra diminuir mais ainda. Então, a ideia é colocar um espelho aqui. E botar um suporte. Ou então, cobrir isso tudo aqui de espelho. Vamos ver como vai ficar. E a gente poder ver as ideias surgindo na minha mente. Eu vou compartilhando com vocês. Mas, basicamente, é isso aí. Tá bom? Então, meninas. Vocês viram? Então, eu vou tentar colocar uma foto daqui. Onde eu comprei a Cuba. Lá no Mercado Livre. Eu vou tentar botar aqui. A foto aqui. Tá bom? Então, basicamente, é isso que eu fiz. Dei uma limpada aqui na cozinha. Não mostrei limpando. Mas, eu mostrei dando acabamento lá no banheiro. Com ferro. Limpei já o meu quarto. Como vocês viram. Eu dando um cheirinho. Não, eu mostrei também. Eu organizando o quarto. Porque já tem já o vídeo anterior. Eu fazendo a cama aposta. Tá? Parou de chover. Graças a Deus. Já tirei já alguma coisa. Já para poder fazer para a janta. Que é assim. A gente termina uma coisa. E inicia a outra. Tem duas crianças brincando lá fora. Não sei se vocês ouvirem. É barulho de criança. É porque está brincando. Então, gente. Eu vou falar só rapidinho um pouquinho. Um pouquinho das ideias que eu estou tendo aqui. Eu estava pensando em colocar aqueles espelhos, gota, ali. E do lado, um suporte para colocar três suculentas. A minha ideia é esse. Vamos ver se vai dar certo. E a segunda ideia é preencher aquela parte ali de espelho. Entendeu? E colocar a plantinha embaixo. É a segunda ideia. Entendeu? E a terceira ideia. Eu estava pensando em colocar também. É nicho. Dois. Assim, olha. Daqueles quadradinhos. Mas daquele fino. Não daquele grandão, não. Para colocar também é... Plantinha. Artificial. Ou de verdade. Vou ver como vai ficar. Então, a ideia é essa. Três ideias. Vamos ver qual das três. Eu vou... O orçamento vai dar para você colocar ali. Porque eu não quero colocar muita coisa, gente. Porque o banheiro é muito pequeno. Eu não quero depois da manhã eu ter reclamação que tem muita coisa na parede. Entendeu? Então, para não diminuir mais ainda o ambiente. Que já é pequeno. Então, a ideia é essa. Gente, não tem muita coisa agora para mostrar. Já compartilhei para vocês as minhas ideias. E já compartilhei o que eu fiz aqui. Eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Um grande beijo. Muito coraçãozinhos para vocês. Muito obrigada. Que vocês estão compartilhando. Está comentando. Está curtindo. Entendeu? E brevemente vai ter várias novidades aí. Várias decorações e várias ideias. E eu sugiro que vocês também me dê também. Dá bastante like aqui. Comente bastante. E compartilha com os amigos e família. E dá sugestões de vídeo aqui. Tá bom? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.